Quem começa? Quem começa? De rocar no coach, acelerado Vambora É isso Aí geral, bota a mão pra cima Aquela energia que quer fazer na casa Bota a mão pra cima, joga aquela vibe O bagulho fica gostosinho O MC é tipo um carro, vocês são a gasolina Que é a gerir bagoda, é a energia, pô É isso Você não perdeu nada pro resto Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tem que se doar Que é o sucesso de doer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Você é rei, rei, rei Você é rei, rei Você é rei, rei E não pelo prêmio É por amor Eu faço a improvisação Porque sabe que eu sou um batalhador igual a você Sabe? Eu tô tranquilo no meu caminho Eu preciso, não preciso De tá no pódio, tô contigo Não tô sozinho Eu sei que você, meu amigo Eu sei que não corre perigo Mas você sabe que isso é batalha Então eu vou ter que acabar contigo Pega a visão Não tem problema Sabe que comigo você se fode É, vai batalhar no vídeo E vai passar no QR Code Tá na sua blusa Você se acusa Pega a visão Vou no free É coliseu Isso é batalha O recorde é eu matando esse MC Você não consegue Mas sabe que o escuro te retalha Nessa questão Eu faço improvisação Então é recorte nessa batalha Tô cortando como uma na falha Sabe que o escuro nunca dá falha Tô fazendo o meu gol Você sabe que o João hoje que se abacalha Não adianta Sabe que sabe Que o freestyle pode se tornar real Eu vou fazer o meu freestyle pra mim Você vai tirar o escateu Sem grito Eu sou meu alimento de R.A.P Aproveita, pega no QR Code E ouvir minha música Não aguento mais o CLT Pode acessar minha música Sinceramente lá no Spotify Fazendo aquele que fala dos tramas Os tramas é o antigo que pelo Deixa dos tramas, meu pai Só que não tem problema João pega a batalha do AIS Era amigo, virou inimigo Quer me matar O que que o dinheiro não faz? Só que sinceramente O João é um moleque que faz tudo por dinheiro Eu não sei Por que a maldade veio Um talento que foi corriqueiro Esse talento que me fez mal Mas eu sou nato Eu sou brasileiro Eu sou guerreiro Eu faço por mim Eu tenho amor ao dinheiro Por isso que agora Eu tô sempre medindo É certo que eu meço meus braços Agora eu só pego pelo excesso Porque eu já cansei do escarto Nunca mais eu volto pra pobreza Eu volto em Canta Tereza Sabe que eu sou menino do Rio Ou seja, o freestyle é beleza É certo que eu tiro o chapéu Só que é certo que você se enrola Meu rap tira da embala Faz vir a dor Pra sempre Eu sou o Carpoco Muito barulho pra batalha Muito barulho pra batalha Ooooooooh Já o velho é primeiro a noite Joga a mão, joga a mão, joga a mão O grito aqui é simples Só sei tu falar que a favela venceu Quando o geral estiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu gosto de rima O tiro que foi meu alarme Eu não gosto desse alarde Por isso que eu to sempre pro combate Só que eu to na linha de frente Sou inteligente e não sou covarde Tem entra que entra na faculdade E quem rouba a semelhança? Os dois tão na grade E isso daí você não entende Porque só você arma pra frente Eu também queria fazer tipo um pack Fazer rima que inteligente Ou talvez que seja engraçada Ou talvez que fosse inteligente Só que eu ainda preciso falar sobre os traumas Preciso falar sobre os negligentes Por isso que agora Eu nunca mais posso me perturbar Ou me impactar É porque se eu for na engraçada O trânsito vai engarrafar O rap tem que ter dois sentidos Tem que ter o sério Tem que ter proviso Tem que ter gay pra batalha comigo Seu corpo não é o outro friso E mesmo sem Batalhava na faculdade No improvisado Eu te matei Mesmo sem faculdade Eu diploma tô certificado Você falou que em faculdade E a partir do segundo demestre A cidade eu decido Pega a visão Eu sou seu ombro amigo Se você quiser falar dos seus traumas Eu posso falar do meu pra se ouvir Mas independente do que for Eu não quero causar mais um trauma pra esse MC Essa questão eu quero libertar É a função desses MC Essa questão é de improvisar É no coração aqui que eu faço tri Mas aí independente do que for Sabe que eu tô aqui com você Quando você pode chorar pode sorrir Que eu vou sorrir com você Pega a visão Mas aí Não tem problema Eu tô nessa trilha Independente do que for O hip hop briga você como minha família Mas Ae Pega a visão Eu tô aqui na sessão Eu não vou falar do meu pai igual ao seu Esses caras foram os cuzão Mas assim Sabe que aqui é sem suporte Independente do meu pai Morar lá no sul Eu não vou perder o meu norte Ae Faço improvinação Sabe que eu tô na rima Ele é de Santa Catarina E pelo vídeo você taca minha rima Mas Tô até me falhando Mesmo assim eu continuo rimando Eu não tenho problema É o negócio batendo Mas eu continuo aqui improvisando Sabe que o rap eu tô fazendo Eu perdendo ou ganhando Continuo falando o que eu tô dizendo Faz barulho pra esse round Ae Votação Certo? Quem gostou da rima e do conteúdo do meu mano E Curi Levanta a mão e faz barulho Quem gostou da rima e do conteúdo do meu mano João Vega Levanta a mão e faz barulho João Vega para a próxima fase Certo? Certo?